A gente vai conversar aqui a respeito de hidrolipoclasia. E por que eu escolhi o assunto hidrolipoclasia em meio a tantos outros assuntos tão badalados? Tenho que fazer curso online, Danuzia. Então é assim, por que em meio a tantos assuntos badalados, como toxina, bioestimulador, preenchedor facial? Por que diante de tanto assunto badalado, a gente escolhe trabalhar com falar da hidrolipoclasia? Muito bem. Por que isso? Porque é um assunto, deixa eu arrumar aqui, é um assunto, acho que ficou pior, É um assunto que, para muitos profissionais, não tem barreira. Então é o tipo de assunto que, por exemplo, eu falo aqui, ele atinge a todos os profissionais da área de estética, sem restrição, sem restrição de acesso a produtos, sem restrição a aparelhos, equipamentos e tudo mais. Ele, na verdade, a hidrolipoclasia, ela é a BBB, né? Ela é a BBB. Boa, bonita e barata. É isso mesmo. E é um recurso extremamente seguro, um recurso muito atraente para os seus clientes, e é um recurso que te dá menos risco de intercorrência. Só que, muitas vezes, a gente percebe que existem situações onde as pessoas querem reinventar a roda. E eu estou aqui esses dias para desmistificar a hidrolipoclasia. Desmistificar. Hidrolipoclasia é muito simples, você não vai reinventar a roda, mas você vai anotar todas as dicas que eu tenho aqui para te dizer. Olha lá, a Luana já está perguntando aqui, eu nem falei o conteúdo, ela já está perguntando, né, Luana? Essa não quer perder nada. Você tem resultado da técnica de hidrolipoclasia? Olha, Luana, eu só falo de coisas que eu tenho resultados. Eu só falo de coisas que eu vivencio no dia a dia na minha clínica. Eu só falo de coisas que eu tenho experiência. E quando eu não tenho experiência no assunto, eu tenho coragem de falar, olha, pessoal, esse assunto eu não domino. Mas, quando se trata de seringa, agulhas e produtos, eu tenho que te falar que eu gosto do assunto. E, na grande maioria das vezes, eu tenho uma certa facilidade de falar desse assunto. Então, olha só, pessoal. Primeiro detalhe da hidrolipoclasia é que você, presta atenção, que eu vou te falar no detalhe, tá bom? Primeira coisa é o seguinte, a hidrolipoclasia, ele é um procedimento, classicamente, primeiro a gente vai no clássico, depois a gente fala com, a gente fala dos detalhes, detalhes, ou então, de exceções e tudo mais. Então, olha, presta atenção. Hidrolipoclasia é um procedimento indicado principalmente para a região de abdômen e colote com pregas acima de 3 centímetros, né? Então, é assim, pregas acima de 3 centímetros. Por quê? Eu preciso que chegue lá um soro fisiológico e com a ação do ultrassom, ou seja, aquela onda sonora, porque o ultrassom o que ele promove é isso, uma onda sonora, ele vai até aquela bolsa de soro onde a gente depositou, e nesse momento acontece uma hipercavitação. Esse é o processo de hidrolipoclasia te falando aqui. Por isso que você precisa de dois detalhes aí, importantíssimo. Uma prega de gordura de 3 centímetros. Esse é o primeiro detalhe. Gente, daqui a pouco eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Eu vou colocar um conteúdo aqui rapidinho, também quem ficar aqui vai saber de uma surpresa que vai acontecer semana que vem, que eu vou contar para vocês, inclusive, vai ter aí algumas surpresas. Fiquem aí que eu vou te contar daqui a pouco. Mas deixa eu falar a respeito do conteúdo. Então, você tem que ter uma camada de gordura para receber o depósito de soro. Por isso tem que ser acima de 3 centímetros. E você também precisa de uma onda sonora que seja capaz de atingir aquela camada gordurosa. Mas atingir e ficar naquela camada gordurosa. Por isso que a gente utiliza ultrassom a 3 MHz. Porque a onda de ultrassom a 3 MHz, ela tem a capacidade de chegar até somente o tecido subcutâneo. Ela não transpõe o tecido subcutâneo. E quando ela vem na sua intensidade sonora, ela atinge o seu ápice no tecido subcutâneo. Por isso que a gente deposita a quantidade de soro ali necessária, para que a gente possa chegar naquela região e bombardear o tecido gorduroso. Entendeu? Então, é soro fisiológico na região subcutânea e com uma onda de ultrassom a 3 MHz. Por que 3 MHz? Porque 3 MHz é capaz de chegar até o tecido subcutâneo e atingir o máximo da sua amplitude de onda sonora nesse tecido, no tecido subcutâneo. Por isso que a Francine está perguntando qual é a melhor de 1 MHz ou a de 3? A de 3, por esse motivo que eu acabei de explicar. A de 1 MHz, ela é mais profunda. Então, eu preciso de camada de gordura, preciso de uma intensidade de 3 MHz e continuamente. Precisa ser continuamente, tá? A onda de ultrassom tem que ser contínua para promover a hipercapitação. Então, agora, eu vou falar para você assim, qual o equipamento que você precisa usar para fazer uma hidrolipoclasia? Qual o equipamento? E agora, eu vou repetir aqui para vocês, olha, a gente não vai reinventar a roda. A gente não vai ficar com invencionismo. A gente, se preciso de sono e preciso de uma onda sonora, eu preciso de um ultrassom. Que tenha capacidade de promover 3 MHz de ondas contínuas. Acabou. É isso. Tá? Se eu combinar soro com outro tipo de equipamento, eu estou fazendo qualquer outra coisa, menos hidrolipoclasia. Porque o nome hidrolipoclasia, lá vai eu, né? O nome hidrolipoclasia, ele tem que ter a associação de soro fisiológico, de soro fisiológico e ultrassom. É isso e mais nada, gente. O que passar disso, aí já pode ser até um outro protocolo. Pode ser até um protocolo eficiente, mas não podemos chamar de hidrolipoclasia. E aí tem situações onde, por exemplo, as pessoas perguntam assim, posso usar cavitador ao invés de ultrassom? Posso usar cavitador ao invés de ultrassom? Pode. Pode. Só que aí tem um detalhe. Como o cavitador é mais potente que o ultrassom, eu vou usar ao invés de um minuto para cada ml de soro fisiológico, eu vou usar 30 segundos. Entendeu o detalhe? Então, se eu usar um cavitador ao invés de um ultrassom, posso usar? Posso. Vou promover o processo de hidrolipoclasia? E aí você vai produzir o cavitador. Com o cavitador, você vai produzir aquela onda sonora e também aquele impacto. Só que nessa situação, você precisa de metade do tempo. Tudo bem? Então, o que é a hidrolipoclasia? Associação de soro fisiológico e o soro fisiológico, o próprio nome diz, gente, olha, é por isso que eu falo para vocês, prestem atenção nos detalhes. Porque muitas pessoas se perdem na curva por conta de um detalhe mínimo. De um detalhe mínimo. Olha só, quando a gente fala soro fisiológico, o que significa dizer soro fisiológico? Porque ele é fisiológico. Ele é compatível com o nosso organismo. Então, aquele soro fisiológico ali, ele vai entrar na mesma pressão osmótica, ele vai entrar no mesmo pH, na mesma tonicidade do que os fluidos corporais. Então, ele é uma substância extremamente compatível. Por isso que ele permeia no tecido adiposo e com a presença das ondas sonoras, ele promove aquela implosão de células de gordura. Entendeu? E assim, olha, presta bem atenção, gente, que eu estou falando aqui que o principal é você ter uma onda de 3 MHz em um soro fisiológico. Por dois motivos. A onda precisa chegar com a maior intensidade no tecido subcutâneo. E o soro, ele não pode estar carregado com nenhuma outra substância. porque, gente, o ultrassom, ele propaga, como o próprio nome diz, vou ser redundante aqui, como o próprio nome diz, o ultrassom, ele propaga uma onda sonora. E a onda sonora, ela só para quando encontra uma barreira que impede com que ela continue se propagando. Então, olha só, olha só, eu preciso de um ultrassom que tenha 3 MHz, que ele se propague até o tecido subcutâneo, e eu estou usando o soro fisiológico só para promover o impacto. A ultracavitação. A ultracavitação. É isso que eu quero fazer. Então, olha, qualquer outro equipamento que não propague onda sonora, ele não serve para fazer hidrolipoclasia. Ele pode fazer qualquer outro protocolo. Ele pode fazer qualquer outro protocolo, mas ele não faz a hidrolipoclasia. É isso que você precisa estar atento. É isso que você precisa estar aí prestando atenção. porque a grande sacada da hidrolipoclasia é ser um procedimento barato, um procedimento fácil de se aplicar, um procedimento que eu posso usar inclusive para aquelas pessoas que não podem interagir com substâncias como cafeína, iombina, estimulantes do sistema nervoso central. Esse é um recurso para você ajudar essa população. e aí entra a necessidade do profissional estar atento para ele saber exatamente qual o recurso que ele vai usar, mas de forma correta. Entendeu? De forma correta. Então, olha só, fica atento com isso. Equipamento, qual aparelho que eu devo usar? O ultrassom, o cavitador, que tem uma onda de 3 MHz contínua. Se eu usar um lipocavitador, posso? Posso, mas eu vou usar metade do tempo. Deixa eu dar um recado aqui para vocês. Gente, eu quero primeiro agradecer. Eu quero primeiro agradecer. Aqui, a gente já passou das 100 pessoas ao vivo simultaneamente aqui conosco. Eu quero agradecer vocês por prestigiar o nosso trabalho. Então, eu parei aqui para fazer essa ressalva. E aproveitando todo esse público, eu quero contar uma novidade para vocês. Uma surpresa, vai. Na quarta-feira, dia 30, às 20 horas, às 20 horas da quarta-feira, dia 30, eu vou fazer uma super aula de hidrolipoclasia. No mesmo contexto que a gente está aqui, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Aqui, somado aos públicos, a gente já passou de 100 pessoas. Então, já que vocês prestigiaram o meu trabalho, eu também vou prestigiar vocês com essa super aula. Então, sabe o que você faz? Você anota aí no seu celular, coloca um despertador, não perde, não perde. Porque, nessa aula, além de te dar o presente dessa super aula no Instagram, você vai ter o quê? Você vai ter um presente que eu vou sortear. E essa super aula, sabe qual que é o nome dessa super aula? O guia da hidrolipoclasia. No comecinho aqui, a Núbia estava falando, professor, não esconde nada, conta tudo, não sei o quê. Então, às 20 horas do dia 30, do dia 30, o último dia de novembro, a gente vai oferecer para você essa super aula. O guia da hidrolipoclasia. Tudo que você precisa saber sobre hidrolipoclasia. Nesse dia, eu vou fazer para você. Ah, eu posso chamar uma amiga que não está aqui hoje? Pode chamar a amiga, pode chamar o amigo, pode chamar a vizinha, pode chamar todo mundo. Chama todo mundo. Chama todo mundo. Eu quero ver aqui pelo menos umas 500 pessoas assistindo essa aula, que vai ser uma super aula de hidrolipoclasia. E ainda no final da aula, porque a pessoa vai ter que assistir tudo, no final da aula, você vai correr o risco de ganhar um presente nosso ainda. Você vai correr o risco e ganhar um presente nosso. Então, eu vou te fazer essa panorâmica. Legal, gente? Guardado aí o resultado, daqui a pouco eu repito. E olha só, gente, mais uma coisa importante. Mais uma coisa importante. Olha só. Tem muita gente que fala assim, olha, eu uso radiofrequência para fazer hidrolipoclasia. porque você pode aplicar soro fisiológico e usar radiofrequência e até ter algum resultado. Não estou duvidando disso. Nunca fiz, não é o propósito da hidrolipoclasia, mas, mais, 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 isso não é hidrolipoclasia. E olha só, radiofrequência, ele propaga uma onda sonora? É isso que eu gostaria que as pessoas pensassem. Você pode até ter, você pode até ter o resultado, mas isso não é hidrolipoclasia, porque para ser uma hidrolipoclasia, o aparelho, o equipamento que eu uso, ele precisa propagar uma onda sonora. Então, muitas vezes, você fala de coisas que traz para você descrédito, porque uma pessoa que entender um pouquinho a respeito do assunto vai falar assim, parece que esse profissional não está sabendo do que ele está falando. Olha que sério. Parece que esse colega não está sabendo o que fazer. Então, isso é muito sério e você precisa estar atento com isso. E olha mais, mais uma informação aqui para você. Olha, o soro que a gente utiliza na hidrolipoclasia é o soro fisiológico. O único soro que é chamado de soro fisiológico é o soro com 0,9% de NACL. Esse é o único soro fisiológico. Existem vários tipos de soro. Soro glicosado, soro lactato, soro manitol. Tem vários, 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 vários. Tem aí vários colegas que também atuam na área hospitalar, que eu sei. Então, você pode ver aí vários tipos de soro. A gente só usa o soro fisiológico a 0,9%. Por quê? Porque ele é fisiológico, eu não quero a barreira, eu quero somar o depósito do soro com a onda de ultrassom e promover o efeito que o organismo necessita. E quando você vê esse tipo de resultado, na verdade, isso vai ficar para o guia da hidrolipoclasia, né? Eu acabei de falar que dia 30, dia 30, agora, semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, eu vou dar uma baita de uma maulona. Não sei se o Instagram vai deixar a gente falar de tudo isso dentro do tempo que eu tenho, que geralmente aqui no Instagram a gente tem uma hora para falar, né? Então, você precisa, de repente, as pessoas vão ter que migrar para o nosso canal no YouTube, mas tudo bem, isso é de menos, né? Mas, olha só, então, soro fisiológico mais ultrassom. olha só, presta atenção nisso, quando eu falo para você a questão da barreira, tudo que estiver junto com o soro que formar barreira, ele pode ser um dificultador do resultado da hidrolipoclasia. então, você precisa ali, naquele momento, ficar atento com isso, não inventa mais nada. Essa é a maior dica, vai só no básico, soro fisiológico e ultrassom. Soro fisiológico e ultrassom. Ah, mas, eu já ouvi falar de enzimas, já ouvi, olha gente, é assim, ó, se você misturar com soro fisiológico, alguma substância, aquela substância ela tem uma estrutura química e aquela estrutura química ela vai servir como barreira. Quando a onda vem, bate naquela barreira, ela volta e aí ela não atinge a profundidade do tecido necessário, ela não consegue expandir a implosão de gordura e aí você tem menos resultado. Então, você quer usar mesoterapia, faz uma semana, faz uma semana hidrolímpica, outra semana mesoterapia, não queira misturar as duas coisas, porque você vai estar pegando um procedimento que ele é muito mais barato, que entrega muito resultado, somado a uma substância mais cara que a da mesoterapia. E quando você faz essa junção, você acaba comprometendo o seu resultado, sendo o seu resultado nem da hidrolipoclasia, nem da mesoterapia. Então, esse é o contexto que você precisa ficar muito atento, muito atento. Tem muita gente que fala assim, professor, depois da hidrolipoclasia, a gente já conversou a respeito do processo de hidrolipoclasia, eu vejo assim, muitas pessoas falando, professor, o que eu faço com o meu cliente depois da hidrolipoclasia? Eu vou te dizer assim, se você tiver condições de colocar uma esteira dentro da sua clima e colocar a pessoa imediatamente para fazer atividade física, esse é o melhor remédio que você tem para oferecer para o seu cliente. O cliente, ele precisa estar atento, que ele vai precisar investir na queima daquela gordura, porque quando você promove aquela implosão de gordura, você despeja uma quantidade grande de gordura na corrente sanguínea e que ela deve ser imediatamente consumida através de queima de energia. Ah, que tipo de queima de energia? Uma atividade física, uma caminhada, se você quiser colocar ela numa esteira, pode colocar ela numa esteira. Ah, você quer colocar ela numa plataforma vibratória, coloca numa plataforma vibratória. Tem gente que coloca corrente russa, corrente alce. Ok, gente, aquilo vai produzir uma queima de gordura, mas só que isso para o seu cliente não é o mais adequado, porque o seu cliente vai estar acomodado. Ele vai estar acomodado porque toda a responsabilidade vai estar na sua mão. Você aplica o soro, você aplica o ultrassom, você aplica corrente álcea, corrente não sei o que, corrente não sei o que, e o cidadão não faz nada, continua sedentário. E aí, o que ele vai fazer quando ele chegar na casa dele, ou ela chegar na casa dela? Vai sentar de frente com a televisão, vai pegar uma coca de três litros, tudo quanto é chocolate, tudo quanto é guloseima, tudo quanto é carboidrato e açúcar, e vai comer e vai falar assim, a semana que vem, o profissional faz tudo de novo. E se não der resultado, ele vai falar que você é culpado, ou você é culpado. Então, gente, distribua as responsabilidades para você potencializar o seu resultado. Você precisa conscientizar o seu cliente, precisa conscientizar o seu cliente da necessidade que ele tem de fazer a parte dele no tratamento. Ah, mas isso vai melhorar o meu resultado. Vai, mas não vai manter o seu resultado. Entendeu? Não vai manter. E aí, a pessoa vai colocar em dúvida, ela vai colocar em dúvida o seu profissionalismo, a sua capacidade de entregar resultado para ela. Entendeu? Por isso é que você não é na amnese. Você já vê qual que é o comportamento. Outro dia, eu fiz uma avaliação de hidrolipoclasia, a pessoa virou para mim e falou assim, olha, eu não consigo fazer atividade física. Eu falei, então, não vou fazer hidrolipoclasia com você. Ah, mas eu quero tanto, eu vejo seus vídeos, por sinal, né, meu vídeo de hidrolipoclasia no YouTube tem quase oito milhões de acessos, gente. vocês já viram para caramba o meu vídeo de hidrolipoclasia. Então, é assim, olha, já tem quase oito milhões de visualizações, você acredita nisso? Não sei se tem outro vídeo no YouTube que tenha esse número de visualizações de hidrolipoclasia, do assunto hidrolipoclasia. Aí, o Itaú está me corrigindo aqui. Mais de oito milhões de visualizações tem o meu vídeo de hidrolipoclasia. Então, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito do assunto, vai lá e assiste, né? O maior do canal do YouTube, o Itaú está falando aqui, oito milhões de visualizações. Então, gente, olha, veja só, você deve fazer o seguinte, colocar um despertador, despertador, porque dia 30, às 20 horas, eu vou fazer uma super aula de hidrolipoclasia. O nome que a gente está dando para essa aula é o Guia da Hidrolipoclasia. Tudo o que você precisa saber. E nesse dia também a gente vai fazer um sorteio, né? O sorteio, o Itaú está falando aqui, que não é de todos do YouTube, não só do nosso canal, é de todos do YouTube, não só do nosso canal. Então, olha, dia 30, às 20 horas, eu vou dar uma super aula que a gente vai chamar do Guia da Hidrolipoclasia. Então, é assim, ó, agenda, anota, né? Marca aí, você não pode perder o Guia da Hidrolipoclasia. Então, assista, tá bom? Gente, muito obrigado, por mais de 100 pessoas ao vivo aqui comigo, participando, compartilhando informações, quero agradecer muito, né? E até quinta-feira, quinta-feira vamos falar a respeito do negócio Hidrolipoclasia, pra gente não perder o costume, porque de terça-feira eu sempre entrego um conteúdo técnico, né? e de quinta-feira, o conteúdo mais voltado pro negócio de equipamento, eu tô fazendo qualquer outra coisa, menos Hidrolipoclasia, porque o nome Hidrolipoclasia, lá vai eu, né? O nome Hidrolipoclasia, ele tem que ter a associação de soro fisiológico, né? de soro fisiológico e ultrassom. É isso e mais nada, gente. O que passar disso, aí já pode ser até um outro protocolo, pode ser até um protocolo eficiente, mas não podemos chamar de Hidrolipoclasia. E aí tem situações onde, por exemplo, as pessoas perguntam assim, posso usar cavitador ao invés de ultrassom? Né? Posso usar cavitador ao invés de ultrassom? Pode. Pode. Só que aí tem um detalhe. Como o cavitador é mais potente que o ultrassom, eu vou usar ao invés de um minuto pra cada ml de soro fisiológico, eu vou usar 30 segundos. Entendeu o detalhe? Então, se eu usar um cavitador ao invés de um ultrassom, posso usar? Posso. Vou promover o processo de Hidrolipoclasia? Vou. E aí você vai produzir o cavitador, com o cavitador você vai produzir aquela onda sonora e também aquele impacto. só que nessa situação você precisa de metade do tempo. Tudo bem? Então, o que é a Hidrolipoclasia? Associação de Sorofisiológico e o sorofisiológico, o próprio nome diz, gente, olha, é por isso que eu falo pra vocês, prestem atenção nos detalhes, porque muitas pessoas se perdem na curva por conta de um detalhe mínimo, de um detalhe mínimo. Olha só, quando a gente fala sorofisiológico, o que significa dizer sorofisiológico? Porque ele é fisiológico, ele é compatível com o nosso organismo. Então, aquele sorofisiológico ali, ele vai entrar na mesma pressão osmótica, ele vai entrar no mesmo pH, na mesma tonicidade do que os fluídos corporais. Então, ele é uma substância extremamente compatível, por isso que ele permeia no tecido adiposo e com a presença das ondas sonoras, ele promove aquela implosão de células de gordura. Entendeu? E assim, olha, presta bem atenção, gente, que eu tô falando aqui que o principal é você ter uma onda de 3 MHz e um sorofisiológico por dois motivos. A onda precisa chegar com a maior intensidade no tecido subcutâneo. E o soro, ele não pode estar carregado com nenhuma outra substância. Porque, gente, o ultrassom, ele propaga, como o próprio nome diz, vou ser redundante aqui, como o próprio nome diz, o ultrassom...